Eu sentia-me segura no fundo desta espiral. Eu fui a primeira a aqui chegar. Eu era jovem. Eu sei o que se sente dentro daquela concha suspensa. Viesse o que viesse, a nossa aliança seria sempre a mais importante e duradoura relação das nossas vidas. Que importa o grande lago? Que importa a imensidão quando nós passamos toda a nossa vida num bocadinho de chão tão pequeno? Nós tínhamos ali a semente de uma família feliz. Mas aparentemente havia um percurso traçado para nós muito diferente. Sentia muito a vossa falta e nunca mais vos voltei a ver. E se vos voltar a encontrar não vos vou reconhecer. Ao cair da noite e a começar o combate. Que designios maléficos tinha quem planeou as coisas desta maneira? Quando até teria sido tão mais fácil deixar as coisas como estavam? A paz é difícil para quem está destinado a viver junto ao chão. O que importa o grande lago? O que importa a imensidão quando nós passamos toda a nossa vida num bocadinho de chão tão pequeno? Ver. Eu sentia-me segura no fundo desta espiral. Eu fui a primeira a aqui chegar. Nós tínhamos ali a semente de uma família feliz. Mas aparentemente havia um percurso traçado para nós muito diferente. Eu sentia muito a vossa falta e nunca mais vos voltei a ver. Eu era jovem. Eu sei o que se sente dentro daquela concha suspensa. Viesse o que viesse, a nossa aliança seria sempre a mais importante e duradoura relação das nossas vidas.